Ainda para que eu venha com os leitões aqui também, vamos fazer o outro vídeo também Isso, seu Val Ela já veio aqui, mas foi só, o patrano ainda não Não, não, não tem medo, não tem medo, não tem medo Rapaz, eu não sei se pés que não tem não Eu já dei sorte, agora eu digo é que não vai escapar tudo Tudo não, que é impossível Dez, né? Se tivesse uma outra porca com um filhote também daria pra trocar, né? Mas... É, mas... Mas também... Quer que coloque isso ou pega aqui? Esse do lado de fora é um descido danado aqui Não importa se tivesse que ter nada Não quer não Ai, que rosa Tá, tu passa aí, tu passa aí nos palcos pra descer Caralho 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 Quem19 segurou outro negócio aí Não faz cuidado Caralho Caralho Não fica amarrado no pau, marra aí nesse pé de pau, né? Ah, só que já tá bem mais mole, né? Vamos dizer que já tá mais... É, aí enxou demais, né? Ficou exagerado, né? Que diabo é isso? Vou deixar amarrado mais tudo, né? Ah, zoeira, bicho. Mas também, só não faz zoada quando tá comendo. Um chororô, né? É, é um cramassé bravo. Vamos tirar pra lá. Só não faz zoada quando tá comendo. Tem uns leitãozinhos aí que é esperto. Eu vou usar o esquema aí. Eu vou botar... Essas leitoradas... Deixa elas tudo lá de fora e vou... Pra ver se... E aí eu vou deixar ele com a corda. E eu ver se a situação desse filho vai se equilibrar. Se você vai... E quebramos. Vamos tomar... Através.